Uma coisa que eu acho maior babaquice nos héteros é que eles nunca reconhecem quando um cara é bonito. Eles dizem boa pinta, ah, o cara preza. Pô, eu como gay, se eu acho uma mulher bonita, eu falo que ela é bonita. Não me sinto ameaçado por isso, não vou sentir tesão por ela. Então eu desafio vocês, heterossexuais, a citar caras que vocês acham bonitos. Puta merda. Acho que o... O bonito? Deixa eu ver. Cara, velho, você fez isso comigo, velho? Caralho, é difícil, hein? Três caras bonitos. Pode ser eu, pode ser um deles, não, né? Acho bonito o Adam, a Vini, o Brad Pitt, um cara bem... O que mais é bonito, né? A sorrisa. É, tipo, eu valorizo muito o sorriso da pessoa. Dá uma dica aí, amor. Ladmebrista? Não acho. Ladmebrista, desculpa, mas não acho. Você me pegou agora aí, velho. É o cara que eu acho bonito, velho. O cara que faz... O cara que faz o Thor, eu acho ele um cara bonito. Ele é um cara alto, um cara forte, tem um olhar e tem um sorriso, eu acho ele bonito. Fala um, vai falando. Mas não é bonito, né? Tipo, uma beleza gregona, rosto bonito. O Johnny Depp é um cara bonito. O Johnny Depp, o Johnny Depp é um cara bonito. Charmoso. O... O... Deixa eu ver... David Beckham. David Beckham? Beckham. Puta, eu acho horroroso, o David Beckham tem um queixinho assim, velho. Ele tem uma... Eu não curto, velho, nem fudendo. Outro cara que eu acho que é bonito foi o meu pai. Meu pai era um cara muito bonito. O Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele é boa pinta. Neconcepção. Um cara que te dá tesão. Que o quê? Não é tipo só bonito? Tesão, não. Não sei. Não vem assim. Eu sei que tem. Eu sei que tem, mas não lembro. Com esses dois, você já se satisfaz. Não, eu já me satisfaço, mas que são bonitos. Já foi sacrifício pra falar do Cristiano Ronaldo, você não quer mais dois, cara? Outro cara que eu considerava muito bonito também, era o meu avô. E eu? O resto não tem ninguém bonito, tudo feio pra caralho. Agora eu quero saber de vocês, héteros. Por que vocês sempre se cumprimentam se xingando? Tipo, e aí, seu filho da puta, como é que vai seu pau no cu? Eu nunca entendi, gente, esse carinho entre vocês. Vocês são estranhos. Por que que a gente se cumprimenta assim? É verdade, hein? Eu acho que é pra reforçar que é macho, velho. Tá com medo. Eu acho que eu faço isso desde criança, assim. Acho que é um pontinho que a gente tem no DNA hétero, assim. que faz com que a gente, pra diminuir o grau de intimidade que você tem do cara. E aí, a primeira coisa vem na cabeça. Aqueles que tem mais intimidades, realmente tem esse modo carinhoso, como você tá falando aí, de chamar uns aos outros. Querer se sentir maior que o outro, né? Tipo, já ofendendo, já pra você se sentir maior que ele, tipo, ser mais macho que ele, entendeu? Maior que sentir, né? Tipo, opa. No Hermes e Renato, quando a gente se conheceu, a gente já tinha o hábito de se cumprimentar, assim. O Marco Antônio e eu, a gente se cumprimenta. Fala, viado. Fala, filha da puta. Fala, seu merda. Não sei, não sei, viado. Cara, o carinho macho, acho que é a coisa mais legal que a gente tem, assim. Se um gay chegar pro outro e falar assim, ah, é arrombado, não tenho, não sou arrombado, sabe? E é amigo, aí você sabe que eu não quero amigo, não. Acho que é assim. Sério, gente, por que que vocês héteros paqueram mulheres na cara dura e na hora que um gay te dá uma olhadinha, você já fica todo incomodado? Não é a mesma coisa? Entendi. Se tem um gay olhando pra mim e tá me paquerando, ele tá fazendo o que eu tô fazendo com uma outra mulher, é isso? Não deixa de ser a mesma coisa, é verdade. Eu acho que mexe com a nossa, com a nossa masculinidade, eu acho. Sim, ah, eu não me incomodo se o cara, se o cara, é, ele não, ele não é, ele não é obrigado a saber que eu sou hétero ou não. Então, se ele chega num respeito, eu vou falar pra ele, irmão, então, gosto de, né, não gosto de, gosto de, entendeu? Não, ué, se você falar que não, que não é gay, pronto, acabou. Já aconteceu um monte de vezes e sempre levei numa boa. Eu me sinto, eu fico envergonhado até. Minha reação é, primeiro eu dou risada e eu falo, desculpa, cara, mas eu gosto de mulher. Só que assim, no meu caso, nunca cheguei a ficar incomodado, né, depende de como esse tal gay vai chegar te paquerando. Assim, se for uma coisa muito, muito direta, vão falar, velho, aqui não tem espaço pra você brincar, não. Mas uma coisa que eu sei é que os gays são muito exigentes, então se um gay virar pra mim e me paquerar, isso quer dizer que eu sou um cara muito bonito. Oi, meu nome é Kátia, eu queria primeiro de tudo mandar um beijo pro PedroHMC. E a minha pergunta é assim... O que é isso? O que é isso? Meu óculos, o que é isso, bicha? É que eu queria fazer uma outra pergunta. É que a gente vive num mundo muito machista e que cada coisa que um hétero faz já chamou ele de viado, qualquer coisa que ele faz. E aí eu queria saber, que coisa de viado que você faz? Velho, eu faço muita coisa assim de viado. Porra, cara! Putz! Tipo, acho que ia arrumar muito o cabelo. Tirar os pelinhos da sobrancelha aqui ó, pra não ficar parecendo um... Parecendo sei lá, parecendo uma gaviota, gaviota não, gaivota. Dependendo do que que eu vou gravar, eu passo rímel na barba, no bigode, pra ficar mais preto. Eu faço escola progressiva. Se depilar é uma coisa de viado? Só de viado? Eu me considero um metrosexual, sabe? Eu me depilo, eu faço sobrancelha, eu gosto de me cuidar bastante, gosto de me vestir bem. Muito vaidoso, espelho, celular, me ilha muito, tipo, bem vaidoso mesmo. Sou uma pessoa bem vaidosa. Isso às vezes me torna muito... Gay. Gay. Eu faço muito isso assim ó, tipo, passo o cabelo pra trás da orelha, com o dedinho, pra dar uma arrematada, até ter o mindinho e ainda dar uma arrematada. Aí todo mundo, olha o cabelinho, olha o cabelinho dele, ele faz mexer no cabelinho. Ah, tem mais coisa cara. Por exemplo, quando eu tô na minha casa, no meu banheiro, ah, eu faço aquele xixi sentado, né? É muito mais gostoso pra mim já sentado do que em pé, né? Você depilou a bunda? Não. Depilaria? Não sei. Quer depilar agora? Não, tô de boa. Awww. Uma vez eu acho que eu beijei um cara numa balada, achando que era uma garota. Já aconteceu. Eu fiquei com dúvida, tenho dúvida até hoje, porque parecia uma garota. Parecia muito uma garota. E eu fiquei assim, eita!